Na tarde desta quarta-feira tomou posse em Campo Mourão os membros do Conselho Municipal do Idoso. Na prática o conselho já existe há alguns anos, mas somente agora foi assinado o termo de posse. O presidente empoçado foi o doutor Edgar Rubens Rieck, que assume agora a missão de zelar ainda mais pelos direitos dos idosos de Campo Mourão. A parte de execução das leis ainda não está boa. Tem muitas infrações que acontecem em vários campos alcançados pela lei, que a lei não está sendo bem cumprida. E as infrações vão se sucedendo e não tem havido maneira de controlar isso. Então, acho que é o que nós pretendemos fazer. É fiscalizar mais para ter certeza de que a lei foi cumprida. Existem infelizmente muitos casos de idosos que recebem maus tratos. E a partir do conselho, você que está nos assistindo, que tem talvez um vizinho ou algum conhecido que você acha que está recebendo maus tratos, denuncie. Não precisa ter medo. Vá até o conselho de assistência aqui do idoso, através do doutor Rubens Rieck. Ele fará o trâmite juntamente com a Secretaria da Ação Social, com a saúde, visitas, para que seja detectada a família e seja feito todo esse acompanhamento com rigor realmente, porque a lei protege o idoso.